fala aí galera beleza o povo tá falando ao vivo diretamente de orlando flora dos estados unidos bem vindos de hoje vai ser um bate papo muito legal que eu tô aqui com a rua e com toda a equipe dela fala aí rouba bem vinda então eu tava até brincando eu tenho aqui a minha esquerda moussi tenório um maceioense que é um músico de primeira ou louco não é corretor de imóveis é músico agora eu tô querendo trocar de carro falando desses dois problemas que a gente tem né que é o da fronteira e do dólar com dólar mais alto eu acho que o problema da fronteira ainda é maior do que o dólar se a fronteira abrir se o pessoal vim comprava mesmo com dólar assim eu acho também até experiência própria de quando me mudei de lá pra cá há seis anos atrás de lá pra cá onde você lá de nova york nova jesse não morava até o sotaque mas aí ó mas aí ó de lá pra cá eu tô quase meio da vida aqui meio da vida lá no brasil mas eu morei três anos em boston primeiro depois morei mais sete anos e meio lá em nova jesse trabalhava em manhattan e é impressionante que muita gente tem um pensamento da flórida negativo entendeu eles quer que vai fazer na flora não tem que não tem emprego não tem trabalho não tem muita gente geralmente é que não conhece né quem não conhece e sei lá a gente vem pra cá depois que a gente vem a gente diz o afinal sem falar sem falar vamos falar assim vamos ser bem real realista para o pessoal do norte que assiste a gente pessoal daqui dos estados unidos que mora que é dono de casa aqui só que não na flórida cara com 250 vou falar 300 mil dólares que disse vou mandar um exemplo de da virgínia ali pra cima você não faz muito com 300 mil não dá pra comprar muita coisa né uma casa que comparando com qualquer casa de lá uma mansão é nova é linda lugar maravilhoso as ruas largas verdes eles estão no campo todos os dias então você pode dar um exemplo não sei né claro eu acho que primeiro a gente dependendo da área né se vou falar por exemplo de um integrado em um endemio a doctor phillips com 300 mil você vai comprar uma townhouse não tá né mas se for falar em outras áreas que ainda tem desenvolvimento tipo clermont deve importar aquele condomínio da meritage também tinha casa lá single family terra de 226 mil dólares né olha só uma casa casa nova casa nova como funciona dinheiro do banco para os brasileiros que estão no brasil e para os brasileiros que estão aqui para filho fazer um financiamento sei que o que vocês falarem apenas baseado em experiência que vocês não podem falar com autoridade porque você não trabalham com bancos mas baseado na experiência que vocês têm e tiveram de clientes até hoje como funciona o financiamento bem eu acho que tem os planos é que são oferecidos para os brasileiros investidores lá do brasil é de 30% de entrada 40% de entrada às vezes até um pouco mais 50% de entrada eles têm um mínimo né para ser financiado a maioria ou é 100 mil dólares ou às vezes 150 mil dólares tem um banco outro que faz com menos e juros hoje em dia a gente não pode falar muito de juros mas está uma média que eu vejo clientes aí quatro por cento quatro e meio 3.8 depende da entrada e do crédito lá do 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 brasil né então juros está diminuindo e uma coisa interessante também que tem é que a maioria dos financiamentos eles para os estrangeiros eles são fixos né os juros são fixos pelos primeiros cinco anos tem gente que comprou imóvel cinco anos atrás que agora era a época de mudar os juros de fazer reajuste nos juros e o joelho e o mais barato né então aquele que pegou os juros de seis a cinco anos atrás agora vai financiar o banco nosso juros agora tá quatro e pouco caramba é legal agora só uma coisinha da ajuda do governo não é também toda a área porque se você for comprar um endemia mesmo é feito e não tem ajuda de governo entendeu vai depender da sua renda também do valor da casa acho que tem sempre tem que ser uma casa mais barata para o governo também dá esse incentivo só você sabia que quando eu morava lá no norte é que eu morei 11 anos lá e eu me mudei provavelmente umas sete vezes de casas nem incluindo boston e nova jazz e só na minha última residência foi que eu consegui ter um imóvel que dentro tinha uma máquina de lavar e seca a roupa todas as outras a verdade lá não tem todas as outras a gente que a lavanderia de carro ou a pé ou então do prédio lá em ninguém na neve não era muito legal vocês falarem isso que agora eu tô voltando no tempo as coisas que nós temos mordomia que a gente tem aqui na flórida que em outros estados os brasileiros não tem e nem sabe que poderia ter não hoje depois que a gente tem a gente não quer mais uma lavanderia que é só no closet não a gente quer um loungu já que é um tanque por exemplo não são todas as casas lá que tem garagem aqui o pessoal fica exigente vale a pena comprar uma casa nova ou é melhor já procurar uma outro tipo de investimento em relação a imóveis mais velhinho talvez apartamentos o que vocês acham olha eu acho que vai depender do lucro da porcentagem que é que o aluguel tá dando daquele imóvel então vai depender se é uma townhouse uma casa solta um apartamento se é 100 mil se 300 mil agora quando você vai comprar um imóvel mais velho por exemplo imóvel de 100 mil um apartamento 120 mil é imóvel de 1986 que vai acabar te dando alguns problemas né bom de manutenção eu falo assim então às vezes a gente que 86 por aí porque eu sou de 76 está falando que o negócio de 86 está morto aqui para fora de já é não se você falar isso pessoal do norte 36 é novo e essa só finalizando a pergunta dele vale a pena ainda é rentável é viável é a gente começou nosso assunto aqui de quantas pessoas mudam para fora todos os dias mas nem falou dos números né são 950 a mil pessoas por dia consequentemente você imagina quantas empresas não são abertas todos os dias e todo mundo precisa de moradia não é todo mundo que está comprando sei lá porcentagem disso que aluga mas por aí você já vê isso então você ganha de qualquer forma né e saber a hora né que todo mundo fica sem saber qual é a hora que eu compro minha casa que eu vou investir eu tenho um exemplo de um cliente que há três anos e meio atrás ele comprou uma casa de 300 mil dólares 290 e pouquinho e fez o efeitei dando cinco por cento disso aí que saiu mais ou menos sei lá seus 15 mil dólares hoje em dia ele vem nessa casa que ele tava me cogitou para tentar vender ele vende por 380 mil ele leva o banco 267 ou seja se ele vender depois de pagar comissão tudo ele bota uns 80 mil no bolso ainda ou mais né então ele ele ficou pagando a parcela igual de um aluguel na verdade o aluguel ficou até mais caro do que eu era para sala dele então assim em três anos ele comprou ele ele morou lá ele pagou o próprio negócio dele se ele quiser vender hoje que é o que ele está tentando fazer ele vai botar 80 mil no bolso ou seja ele investiu 15 mil a três anos e meio atrás e agora sai com 80 mil por conta da valorização do imóvel se você paga o aluguel mais caro e você tem uma casa muito mais velha na média assim lá bem mais cara eu lembro o último imóvel que eu morei lá em nova jess que era nova de essa ainda perto de nova york que foi o primeiro que eu falei que tinha laudy né que tinha máquina vai sacar nele era um apartamento de dois quartos que eu pagava 2150 de aluguel e ainda tem que pagar a uma garagem a parte mais 150 120 150 ou seja meu lugar a 2300 e foi lá né não esse que ela só tem dois quartos e vai falar que você pagava as moedinhas né não não era a gente era dentro já o primeiro que eu tinha dentro de casa e quando eu me mudei para cá eu fui para uma casa de três quartos garagem quintal em um enemia na época pagando 1650 né que hoje é do ele é só falando desses dois problemas que a gente tem né que é o da fronteira e do dólar com dólar mais alto eu acho que é o problema da fronteira ainda é maior do que o dólar se a fronteira abrisse o pessoal vinha e comprava mesmo com dólar